Flávia Viana brilhou muito em reality show, brigou agora indiretamente com quem? Com a Nicole Boss, mas ela olha, já passou por tanta coisa na vida dela, Flávia Viana, uma guerreira, uma pessoa tão do bem, ela vai desabafar pra gente sobre o aborto espontâneo que ela sofreu. Essa foi a primeira vez que Flávia Viana e Marcelo Ieié trabalharam juntos. O casal que se conheceu na última fazenda e engataram um romance, apresentaram os bastidores na internet do Power Couple. A gente nunca tinha trabalhado juntos, foi nosso primeiro trabalho, apresentando ao vivo, a gente falou, iiii, mas a gente tem tempo só de olhar, foi muito legal. Boss Power Couple, o que vocês vão fazer? Vão de novo pra Paris e vai pedir agora a outra mão? Agora não é Paris, né? Nós vamos fazer uma viagem bem legal agora. Já conta, amor? Vamos viajar em família, eu quero ver os lugares onde... Eu morei na Itália quando era criança e a gente vai viajar, a gente vai percorrer toda a Itália, de carro e fazer um caminho muito legal com a minha família, com a Flavinha. Vai ser muito bacana, muito bacana mesmo. É uma viagem da família dele, aí eu já me enfiei... Você faz parte da minha família. E já que estamos falando em família, Flávia Viana sofreu um aborto espontâneo há quase um mês. Você já está preparada? Já pode engravidar novamente? Posso. Quando tudo aconteceu, eu me dei um tempo do luto, assim, eu fiquei quieta, a gente ficou quietinho juntos e eu procurei entender. Eu tenho uma conexão com Deus que é muito... parece que somos um só, assim, é muito direta. E aí eu procurei entender a vontade dele. Tanto é que no outro dia estava marcada a minha cirurgia e a médica me explicou que se eu estivesse bem psicologicamente, eu poderia esperar que o meu organismo expelisse naturalmente. E aí eu pensei, eu falei, se Deus... se foi Deus que agiu, Deus vai continuar agindo, então eu vou eliminar naturalmente. Tudo aconteceu tão natural... Deus colocou... quando eu, depois de umas duas semanas, que houve uma dor muito forte, como se fosse um parto, né, bem ruim. Mas aí aconteceu tudo, eu fui seis horas da manhã para o hospital, o médico falou, seu útero está novo, não tem nenhum resíduo, está novo. Você, daqui a 14 dias ovula, você já pode engravidar. Já estamos preparando... Cabe a você, né, ver o seu melhor momento, conversar com a sua médica, tudo. Então eu falei, cara, Deus é muito lindo, não era o momento... Os meus fãs mandaram muitas mensagens, eu recebi mensagem de tudo que ela... Isso é muito comum de acontecer com as mulheres e eu não sabia, porque eu já tenho uma filha, nunca tinha conversado com isso. É muito comum, todo mundo que a gente conversava já tinha acontecido com uma pessoa, com alguém conhecido. Então foi um susto para nós, porque a gente não esperava. A gente falou, meu, o que aconteceu? Mas é algo que no começo da gravidez é mais comum do que a gente imagina. A gente falou, meu, o que aconteceu? Mas é algo que não tinha acontecido com uma pessoa, com alguém conhecido com uma pessoa, 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 com uma pessoa